Atividade EntreMove, utilizando pneus de moto. O objetivo é passar entre os pneus, buscando favorecer o fortalecimento da sua tonicidade, em vez de ele ficar na posição de 4 apoio, a parte da consciência espacial e também corporal, ele precisa baixar, se rastejar também em alguns momentos. E aí nós favorecemos muito a estimulação de força, da coordenação motora global. É importante a habilidade para estar estimulada.